Os Eunucos Em tudo são verdugos mais ou menos No jardim dos areios os principais E quando os pais são feitos em torresmos Não matam os tiranos, pedem mais Não matam os tiranos, pedem mais Não matam os tiranos, pedem mais Suportam toda a dor na calvaria Da olímpica visão dos samurais Havia um dono a mais nessa trepia Mas foi lançado à cova dos chacais Mas foi lançado à cova dos chacais Mas foi lançado à cova dos chacais Em férias, malabares, a luz do dia Lambusam dos alívoros maiorais E quando os pais são feitos em fatias Não matam os tiranos, pedem mais 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 Não matam os tiranos, pedem mais